É hoje que eu ganho fama de maluco, o Everton, e eu juro que não tô zoando, tô falando sério, e eu prefiro o Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gomes, Piqueires, lembrando que eu tô falando hoje, quem eu prefiro hoje, hoje, João Gomes. Eu acho a comparação de posição esquisita, mas, Scarpa, Arrascaeta, até agora eu não entendi muito bem essa comparação, tipo, pelas posições, mas Pedro, Dudu, isso aí foi que eu fiquei, mano, eu tô com muita dúvida pra decidir isso, mas hoje, hoje, eu vou de Rony, tá, lamento. Quai, seu app de vídeos curtos.